Salve, salve galera, seja muito bem-vindo ao meu canal, Walter é aqui na área, se você tá chegando agora não se esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo que você fortalece muito o canal pra você acompanhar os vídeos que eu vou estar trazendo, tô indo lá pra academia, eu vou dar uma organizada lá no salão de cima, tá bem bagunçado e eu já tô querendo dar uma atenção lá faz um tempo, então hoje é o dia, vou ver o que eu vou conseguir organizar, não sei se eu vou conseguir deixar ali 100% porque também tem uma escada, né, que eu peguei do vizinho emprestada e eu preciso tá trazendo aqui pra ele, só que eu tô com o carro pra fazer isso eu tenho que ir lá a pé, porém eu quero pelo menos tipo dar uma varrida lá, tirar alguma coisa que tá, sei lá, quebrada que precisa jogar fora, entendeu? E é isso galera, vamos lá comigo, tamo junto, vamos ver se a gente consegue dar um talentão nela, né? E é isso, como eu falei pra vocês, tá um pouquinho bagunçado, nada muito, muito extremamente, tá tranquilão até vou dar uma varrida aqui, vou tá deixando no canto essas latas de tinta, né, que algumas delas ainda estão cheias, outras nem tanto só tá só a lata mesmo sem nada, vou tirar esses pisos emborrachados, também separar um cantinho, ver se eu coloco tudo embaixo da escada essa aqui é a escada que eu peguei emprestado, tava pensando bem, eu vou ter que dar uma lixada aqui na parede que tá descascando eu acho que eu não vou devolver ela agora, vou esperar mais um pouquinho mas é isso, a princípio vou dar só uma organizada mesmo nas coisas, dar uma varrida e já era Ah, 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 ah Oh, oh, oh 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 Oh, oh, oh